Hey, ah, Ronaldo Magnata, number one, 2R produtora 5 de janeiro de 2007, foi quando eu te conheci Foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia mais feliz da sua vida 5 de janeiro de... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo Magnata, diretamente de Houston, Texas Galera, e está no ar mais um vlog, vlog novo E no vídeo de hoje, galera, eu vou dar dicas para aquelas pessoas que querem vir para os Estados Unidos Com visto de turista, todos nós sabemos, galera, que visto de turista é para fazer turismo, né? Já está escrito aí, já bem explicado, né? Visto de turismo para turismo É, mas normalmente, galera, a imigração, quando você chega aqui na alfândega Eles te dão há seis meses para ficar no país E tem algumas pessoas, grande parte dessas pessoas Que preferem ficar aqui, porque se acostumam a estar no país E querem recomeçar uma vida nova aqui nos Estados Unidos Então é para essas pessoas que eu vou falar para vocês, então O que você deve saber depois que você chegar aqui nos Estados Unidos Galera, quero aproveitar já o início do vídeo E super indicar aí o canal do meu amiguinho Lucas Matoso Ele é de Belo Horizonte, que é um canal, assim, super show de bola E fale, galera, beleza, que é o Lucas do canal Lucas Matoso E galera, hoje estou aqui para trazer mais vídeos com vocês E galera, hoje estou aqui para trazer o vídeo que é, galera Hoje eu vou ensinar você a baixar KineMaster com camada de vídeo Porque, tipo, mano, vale a pena você conferir o canal dele Eu vou deixar o link aqui na descrição, aí embaixo Se inscreva lá no canal dele, beleza? Dá um apoio aí pro FOI, valeu? Galera, está começando então o vlog novo Fiquem ligados porque as dicas são bem valiosas, hein? Para você que está querendo vir para cá Ou simplesmente quer se informar, né? Quer saber mais informações do que você deve fazer Como você deve se comportar depois de chegar aqui Enfim, eu vou dar dicas super incríveis Vamos nessa Fique ligado, veja o vídeo até o final Porque você vai gostar Galera, e eu resolvi começar o nosso vlog de hoje aqui Onde normalmente eu faço a minha caminhada Aqui pertinho de casa Olha que paraíso, galera Até os patinhos ali, nadando, né? Vida boa, né? Olha, hoje está um dia bem quente aqui em Houston E eu estou pensando seriamente Como eu vou estar de boa hoje E para a piscina, né? Está quente hoje Nos últimos dias esteve assim bem frio Mas hoje está um dia assim excelente A temperatura deve estar tipo assim Uns 30 graus mais ou menos É, foi até bom eu ver os patinhos na langouca Fique com inveja deles Entendeu? E eu acho que eu vou para a piscina agora à tarde Quando eu cheguei em casa Então, galera A primeira dica é Você veio para os Estados Unidos Ou está querendo vir com visto de turista Galera, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês É que morar aqui nos Estados Unidos Com visto de turista, né? Depois dos 6 meses de permanência É ilegal Eu não estou falando para vocês Virem para cá e viver aqui legalmente nos Estados Unidos Mas como muita gente faz Então eu resolvi então dar algumas dicas para vocês Entendeu? A primeira dica, galera Chegou aqui, quer trabalhar? Procura locais brasileiros Procura restaurantes brasileiros Enfim, o comércio brasileiro em geral Você vai conhecer muita gente E essas pessoas vão te ajudar Vão te indicar trabalhos Essa coisa toda Sem você precisar apresentar uma permissão de trabalho Por quê? Porque muita gente realmente trabalha com documentos falsos aqui Mas eu não indico para vocês Outro local também que você pode procurar Pode frequentar É igrejas brasileiras A galera das igrejas sempre ajuda muito aí As pessoas que chegam E é uma dica também Para você procurar o pessoal nas igrejas Frequentar alguma igreja, né? É muito bom a gente ter uma alimentação espiritual também E claro, você também vai ser ajudado Porque com certeza alguém vai te indicar um trabalho Mesmo que você tenha vindo com visto de turista Galera, começou a trabalhar Você quer comprar um carrinho? Você pode comprar um carro Mesmo com a sua carteira do Brasil A carteira brasileira é válida aqui Enquanto você estiver na permanência do seu visto Entendeu? Claro que dependendo do estado onde você for morar Você não vai conseguir tirar a carteira aqui dos Estados Unidos Mas existem vários estados americanos Que permitem que você possa tirar a sua carteira de motorista Mesmo você tendo vindo com visto de turista É uma coisa que você pode pesquisar aí Galera, outra dica também que eu quero dar É para as pessoas que chegam Você começou a trabalhar Você vai querer abrir uma conta no banco Bancos aqui Quase todos abrem a conta Para imigrantes que não tem o Sócio Secure Que é o Seguro Social É como se fosse um CPF do Brasil Então você consegue abrir normalmente Uma conta bancária aqui Sem problema nenhum A única coisa que você precisa É levar o seu passaporte Mesmo que a sua permanência já tenha sido vencida E um comprovante de residência Onde você mora É só isso que você precisa Para abrir uma conta em banco Aqui nos Estados Unidos Outra coisa muito importante também É onde você vai morar Se você tem familiares aqui Ou amigos Provavelmente eles vão te ajudar Com isso Pelo menos no início Mas quando você precisar alugar um quarto Tente alugar um quarto O mais barato possível A média de quartos Depende muito do estado Onde você vai morar Se você vier para o Texas Onde eu moro Aqui a média de aluguel de quartos É 400 dólares por mês Mas se você for por exemplo Para Boston, Massachusetts Onde a maioria dos brasileiros Se concentram Lá um quarto Já custa entre 700 dólares A mil dólares por mês Mas também tem aquela variação de salários Salários, galera Depende muito de estado para estado Por exemplo Uma pessoa aqui em Texas Que trabalha 40 dólares por semana Vai ganhar uma média de 8 a 10 dólares por hora Mas se você for por exemplo Para Massachusetts, para Boston Onde os salários são bem maiores Você vai ganhar entre 10 a 15 dólares por hora Claro que os seus gastos lá também vão ser maiores Porque o custo de vida em Boston Ou na região norte dos Estados Unidos Em geral É bem mais alta Galera, esse vídeo é para as pessoas Que estão vindo com visto de turista E resolveram ficar aqui nos Estados Unidos Galera, outra coisa também Que eu posso falar para vocês Dar uma dica para vocês É sobre compra de carros Quando você vem para cá E não tem documentos legais Para morar nos Estados Unidos Você pode comprar carro Pode comprar o carro que você quiser Só tenha cuidado com os juros Porque quando você não tem o CPF Ou o seguro social Ou só a security Normalmente as lojas Ou os bancos As financeiras Cobram um juro muito mais alto Do que cobraria para uma pessoa Que tem documentos aqui Entendeu? Então, por exemplo Vou te dar o meu exemplo Ok? Eu tenho documentos aqui nos Estados Unidos Se eu for comprar um carro hoje Com uma dica Muito bom Eu vou pagar juros Às vezes De 1% 1.9% Ao ano Que é super baixo Agora Uma pessoa que não tem documento Que veio a conversa de turista Tem pouco tempo aqui nos Estados Unidos Se você não tiver Os documentos Se você realmente Não colocar muita atenção Naquilo que você está fazendo Você vai chegar a pagar Às vezes Até 20% De juros Entendeu? Então, com muito cuidado O que eu recomendo é Você veio com visto de turista Não tem como comprar um carro financiado Junta aí uns 2, 3, 4 mil dólares E compra o carro à vista Para você não ter que pagar muitos juros Claro que se você puder evitar dirigir Seria melhor ainda Porque aqui também tem transportes públicos De excelente qualidade Entendeu? E as passagens É 1 dólar 1 dólar 25 Dependendo do estado Então, quer dizer Você pode dirigir Você pode tirar carteira de motorista Em alguns estados Mas Se você quiser evitar Seria bom evitar Para, por exemplo Se a polícia te parar Você não ter que enfrentar Aquele monte de perguntas Que eles vão te fazer Normalmente eles não perguntam Se você é americano Eles não perguntam A sua situação imigratória Aqui no país Entendeu? Mas Se você veio com visto de turista E quer evitar dor de cabeça Seria bom você Não dirigir Mas claro que A maioria 90% Compram carros E Leva uma vida normal aqui Galera Outra coisa também Muitas pessoas me perguntam Mas e aí A imigração pega assim Pega Não gente A imigração não pega ninguém Assim na rua Para você ter uma ideia Aqui nos Estados Unidos Moram hoje Mais ou menos Entre 10 A 11 milhões De pessoas Ilegais E por ano É deportado Uma média de 100 a 150 mil pessoas Então quer dizer Se você colocar isso no papel É como se fosse 1% 1% da população Ilegal aqui nos Estados Unidos É deportada por ano Então quer dizer É um número assim Muito pequeno E De cada 100 pessoas Uma é deportada Entendeu? Então quer dizer É a coisa mais difícil Você Eu morando aqui É a coisa mais difícil Eu ouvir alguém falando assim Ah, falando de tal Foi preso Foi deportado E mesmo que você Seja preso Se você não tiver Nenhum recorde criminal Você consegue Às vezes Pagar uma fiança E sair Ficar em liberdade Responder em liberdade Por estar aqui Ilegalmente Entendeu? E não tem essa história De que a polícia Sai na rua Pegando as pessoas Nada disso Nada disso Por enquanto O Trump pode mudar A situação Mas as organizações A favores dos imigrantes Normalmente estão ali Tentando convencer Os governantes A deixarem os imigrantes Tranquilos Então meu povo Se você está pensando Em tentar um visto De turista Para vir para os Estados Unidos Ou se você já tem O teu visto de turista E está se preparando Para viajar Para os Estados Unidos Para ficar aqui Pode vir sem medo Pode vir sem medo Porque aqui tem espaço Para todo mundo Claro que Você ficando aqui Depois dos seus seis meses De permanência Você vai estar Ilegalmente no país Mas tem muitas pessoas Que fazem E tem outra também Galera Vocês podem mudar O status do seu visto Por exemplo Se você quiser estudar Você pode mudar O visto para estudante E continuar legalmente No país Só que Aí você vai ter que estudar Se você vai ter que estudar Enquanto você estiver estudando Você vai estar legalmente No país E essas são as minhas dicas Se você tiver alguma dúvida Que eu não esclareci Aqui no vídeo Deixe a pergunta aí embaixo Que eu estarei respondendo Nos comentários Ou em vídeos futuros Galera Outra coisa também Que eu esqueci de falar Para vocês É o seguinte Quando você vem para cá Com o visto de turista E passa dos seus seis meses Por exemplo Venceu seis meses A sua permanência Você ficou mais um mês E quer voltar para o Brasil Se você voltar para o Brasil O seu visto Provavelmente vai ser cancelado Entendeu? Então Quando você resolver vir E resolver ficar Depois da sua permanência Fique pelo menos Uns dois, três anos Para você aproveitar O teu visto Entendeu? Porque provavelmente Ele vai ser cancelado E venha também Preparado para a solidão Porque é muito difícil No início Principalmente Nos seus primeiros seis meses Um ano A solidão vai bater A saudade vai bater Da família Do Brasil em si Da cultura brasileira Então venha preparado E consciente Para isso Que eu acabei de falar agora E obrigado aí Por sempre estar me apoiando No canal Se você ainda não é inscrito Gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa like E também comente Compartilhe o vídeo Porque O nosso canal está crescendo E eu fico muito feliz Por isso E de coração Agradeço a todos vocês Que torcem por mim Que torcem pelo canal E lembrando galera Que já já É o lançamento Do meu vídeo Clipe novo Primeiro do ano E eu espero que vocês gostem Valeu Deus abençoe a todos nós Cuide da gente E até no próximo vídeo Galera Não se esqueça De se inscrever também No meu canal Do Instagram Tá Omagnata Tracinho Reggaeton Eu posto fotos novas Lá todo dia E é nóis Tamo juntos Valeu Tchau Tchau Ronaldo Magnata Number one 2R Produtora 5 de janeiro De 2007 Foi quando eu te conheci Foi o dia mais feliz Da minha vida Foi o dia mais feliz Da sua vida 5 de janeiro De 2007 Foi quando eu te conheci Foi o dia mais feliz Da minha vida Foi o dia mais feliz Da sua vida 5 de janeiro De 2007 Foi quando eu te conheci Foi o dia mais feliz da minha vida Foi o dia mais feliz da sua vida 5 de janeiro de 2007